Os dados mais importantes para a aplicação a nível da produção são os que têm a ver com preferências, porque um dos grandes medos que nós teríamos, sendo a mosca-tigre um predador polífago, era que, indistintamente, a mosca-tigre tivesse um impacto tanto nas pragas como nos auxiliares, mais ou menos da mesma forma. E os resultados que nós tivemos, embora seja um laboratório, apontam para haver preferência sobre a maior parte dos insetos praga em relação aos organismos auxiliares. Provavelmente pelo tamanho que apresentam, e depois nas estufas, uma vez que a população das nossas pragas são normalmente maiores que a população dos auxiliares, a frequência com que ela poderá atacar as pragas também será maior que os auxiliares, portanto, vem reforçar a preferência que nós encontramos em laboratório. Portanto, a partir daí este será o resultado mais importante dos vários ensaios que nós fomos fazendo. Legenda por Sônia Ruberti